um salve salve rapaziada começando mais um vídeo pra vocês aí tô aqui em uruaçu na casa do indim aí o astreira do moleque aí corcinha do maciel em andamento mesmo aí né buscar uns produtinhos aí do encontro para poder divulgar a parada entre nós pegar um kitzinho aqui né camiseta uns bagulho me ligou para poder vim aqui no uruaçu viemos aí buscar o kitzinho do encontro se liga que eu ganhei aqui ó placazinha com nomes personalizados e para colocar na saveira no dia do evento os ingressos para venda que vai estar lá no lava jato lá nosso lava jato primos para quem quiser adquirir adesivo e o banezão fitam aí ó só de boa levando a ideia aí sobre a organização do evento só lembrando vocês aí ó lembrando que o encontro de uruaçu tá chegando dia três tem a balada e dia quatro que dá no domingo é o encontro beleza vamos descer para cá uruaçu goiás que o bagulho vai ser doido o palco vai ficar pequeno viu encosta com nós lá as vendas de ingressos já estão aí nos pontos aí ó para mais informações segue lá no instagram no instagram eu tô postando tudo para vocês lá beleza a venda de ingresso primeiro lote já tá disponível então você já adquirir seu ingresso para você tá participando do evento beleza aí rapaziada novamente que o uruaçu mano já fui lá em são luís é outro dia fui são luís e voltei para cá de novo porque hoje não tá descendo para brasília você tá doido esses cara me carregando peças moe são eu vou te falar viu não vai dar certo é para trabalhado chega lá e traz empolga é a trabalho você a trabalha é viagem a trabalho vamos descer lá em brasília lá no quarto achou lá mano para quem é de brasília e já conhece nem sabe como é que funciona esse quarto achou e vamos descer para lá vai ter uns carrozinho de drift lá um somzinho automotivo vamos descer para lá com os carros adesivados tudinho os banner para ele uma carretinha pegar os outros carros do menino e a gente tá acelerando para brasília filho vocês vão tudo acompanhando nos vídeos e mano mano a gente vai falar para nós divulgar o evento lá nesse quarto show né estamos descer para lá agora vocês vão acompanhar tudo aí que eu vou filmar para vocês e lembrando aí ó que o primeiro lote dos ingressos aí para o encontro já estão disponível para venda beleza só você comprar e participar da balada aí que o bagulho vai ser doido né então já estamos organizando os negócios aí ó os fly tudinho já pegou os negócios aqui agora falta pegar um banner e uma carretinha pegar os outros carros do menino e a gente está acelerando para brasília filho vocês vão tudo acompanhando nos vídeos aí mano você estava reclamando que eu tô postando vídeo pouco mano pelo amor de deus você tá doido eu coloco dois vídeos por semana moço eu fiquei sete dias sem postar vídeo todo mundo mandando mensagem e eu gosto de andar com gente assim é tipo empresário você viu você tá doido filho você tá bonito demais aí se liga na naveira aí nós tá aí ó painelzão do c4 meu filho que é pobre irmã viu a gente já tá aí guardando o carro dele colocando para dentro as treiras você vê aí tá doido bora acelerar né não vai no c4 zão aqui tem que ser macho não vai no c4 zão viu agora tá encostando aí nesse quarta show pegar tá faltando pegar uns negócios aqui do evento uns banners adesivo a gente levar e aí será que antes c4 zão tá subindo de 140 fica carretinha puxando aqui anda viu mas o povo não anda como é que nós anda chegar em brasília logo você tá doido e aí já estamos aqui no território de brasília não deve ser lá com autódromo agora né vai virar lá é o que ele vai chegar já nós vai botar o bando é primeiro para pegar a peça depois ela vai gravar ele dizer nem que não é para me chegar gravando não tem que montar primeiro banda que tá na carretinha ali ó aí se liga no motorzão aí fi ó a 600 viu nas top passeio aí ó aí ó aí ó aí ó moça agora eu falei agora fudeu viu já chegou encosta 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 é um brother nosso irmão aí a carretinha tá dando certo como é que não tá dando certo aqui em brasília aqui ó na mão ó dando certo é na mão então vai chegar nesse autódromo ali não e o brother tá escoltando nós aqui na moto ali você tá é doido filho vou deixar achando que o PP foi pegar nós tá levando para a delegacia seu povo vira aqui esquerda aí autódromo zão aí já estamos chegando só procurar a entrada aí agora né aí com muito custo achamos a entrada do autódromo aí ó e o trem tá lá tá já tem uma galera aí tá porra doido e você tem que é passado aí o rapaz mas que viagem longa viu você tá doido moço mesmo puxando essa carretinha aí eu vou lá um trem que se dobrou a viagem aí cartezinha aí o motor será que o negócio tem pressão tem pressão tem nada viu né 250 zona puxando aí o chevetinho aí ó só cadu e o top viu também já na autódromo aí só liberar a entrada aí para entrar pra dentro aí chegamos o trem que tá bagaçando você tá doido agora tem que arrumar um lugar para nós colocar esse banner aqui colocar esse banner aí né montar o arco e montar aí as caravã aí o pessoal tá chegando agora o trem vai voltar o evento começa mesmo é mais tarde entendeu tô só organizando aí ó e aí se liga no fusquinha ó como é que tá a jóia os carros mais aí aí e é bom tá não só tá mas não convidar manda o salve aí de mandou salve aí porra já já onde é que nós tá não só de brasil já divulgar a festa amanhã é igual todo de brasil tá focando viu aí carro tem é muito viu se liga estande da galera aí ó só as preparações essa aqui tava fritando ali já ó e aí E aí E aí já vai posicionar o carro ali poder mandar o montar o banner do evento é o jetão aí filho Você tá doido filho Passado viu Prontinho banner no lugar filho você tá doido viu Aí os brinquedinhos F250 Mais um aqui Esse cara aqui tá brincar pra brincadeira não viu aí Olha aí a saveirinha Flávia em CH ali Você tá doido patrão Bagulho aqui vai Travar hoje filho Estamos só organizando aí já colocamos banner E aí 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 Fica no Corolla Zão aí viu Tourado filho Esses caras aqui de Brasília tá jogando é sujo filho Aí Mais outro Corolla aqui Nas strong Tá doido viu E aí Já já começa a bagaceira Aí irmão os carrinhos pra vocês aqui ó Ó Ó o Fuzionzão Os doido viu A jetazinha Ó Ó Altos carrinhos massa Aí rapaziada Então aí ó Muito carro top velho Já aqui no autódromo aqui O evento começa daqui a pouquinho Galera já tá se reunindo aí Deixando os carros de exposição Já já começa Viu Pteco filho Mano eu vou encerrando esse vídeo por aqui Senão ele vai ficar muito longo beleza No próximo vídeo do canal Você já acompanha a continuação do vídeo Mano o bagulho que hoje vai truvar viu Hungria vai descer pra cá Na Eco 250 A galera toda vai encostar aqui no autódromo Filmar tudo pra vocês aí beleza Então mano é o seguinte Já deixe seu like aqui nesse vídeo Se inscreva no canal O canal chegando mano 10 mil inscritos até dezembro Vou pintar o cabelo de vermelho beleza Então já se inscreve no canal aí Deixe seu like e um comentário Não sai desse vídeo Sem deixar um comentário aí beleza Segue a gente lá nas redes sociais Todos os links estão aí na descrição E esse foi mais um vídeo aqui do canal É nóis Valeu Fui